Então, Sérgio, respondendo a sua pergunta, acho que melhor eu ler a sua pergunta aqui, o compromisso com a interassistencialidade vem antes, depois ou junto com o compromisso com a própria jornada íntima? É uma boa pergunta, né? Às vezes eu me perguntei, assim, eu preciso estar muito preparada para ajudar o outro. Eu não tenho condições de ajudar o outro, porque eu estou precisando de ajuda. Nossa, quanta coisa eu ainda preciso melhorar na minha manifestação? E essas perguntas, elas exigem uma resposta. E é no caminhar, é na própria realização daquilo que a gente veio fazer nessa vida, é que a gente acha essas respostas. Então, primeiro, eu estou contando da minha própria experiência, nem estou falando aqui das teorias que a gente já conhece, né? Mas eu estou falando da minha própria experiência. Primeiro, eu não preciso estar pronta, preparada para ajudar as outras pessoas. Porque a interassistência, ela requer da pessoa a lucidez e não a arrogância. A lucidez de entender que para evoluir, eu preciso do outro. Não é uma questão de ser benevolente com o outro, ok? Nós todos precisamos ser benevolentes com os outros e conosco. Mas eu preciso, antes de tudo, eu preciso do outro para evoluir. Isso quer dizer que o outro tem aquela experiência que na interação comigo vai me ajudar. A minha vida vai ficar melhor com a intervenção do outro e vice-versa. Então, é no compartilhamento. Então, é importante que a consciência esteja em dia com a sua reciclagem existencial, com a sua mudança de vida para melhor. E com a sua própria reciclagem íntima, com a mudança íntima para melhor. Rever os próprios valores, colocar em xeque a própria consciencialidade, para que possa pensar, se possa pensar em melhorar. E aí, a coisa acontece junto. Então, à medida que eu vou avançando com a minha reciclagem para melhor, eu vou interassistindo as demais consciências e a mim mesma. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista ao vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like e inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!